Beijo. Bem, a gente falou que a gente fala dessas notícias para deixar mais leve, mas já a gente volta para a realidade, né? Olha essa imagem, atenção amigos de Juazeiro do Norte, do meu lindo Ceará, atenção amigos aí da TV Café com Leite, nossa filiada em Juazeiro do Norte, olha essa história que vem daí. Coloca a imagem para a gente. A imagem é extremamente impressionante e aconteceu agora em pouco, viu? No horário do almoço. Olha isso, meu Deus do céu. Explica para a gente a dinâmica desse acidente, Val. Isso mesmo, Verla. Infelizmente, um motociclista de 40 anos morreu após colidir contra um ciclista em Juazeiro do Norte. Após o choque entre os condutores, a vítima caiu e bateu a cabeça contra uma calçada no cruzamento das ruas do Seminário e todos os santos. Aí nas imagens que a gente acompanha agora, é possível ver quando o motociclista segue por uma rua e se choca contra o ciclista que avança a preferencial. O condutor da motocicleta cai e permanece no chão desacordado, enquanto o ciclista levanta e tenta ajudá-lo. A Polícia Civil do Ceará informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. De acordo com informações, o motociclista morreu ainda no local do acidente, infelizmente. A gente olha a imagem assim, parece que não foi nada grave, né? A gente olha assim, não foi uma coisa tão violenta. Mas o fato é que, como ele foi atropelado, ele caiu ali naquele momento que ele cai ali, ó. Ele cai de cabeça no meio fio e infelizmente acabou sendo fatal. Uma tragédia, minha nossa senhora. Bem, vocês querem complementar alguma coisa?